É Certo É Certo que, É Certo que você, É Certo que você não, É Certo que você não mete, É Certo que você não mete medo, É Certo que você não mete medo, É Certo que você não mete medo em mim. É certo, é certo que, é certo que você É certo também que eu tenho medo de saber É certo também que eu tenho medo de saber Daquilo que alimenta o homem Eu penso nisso sempre na parte que tem fome Espero que esse medo cedo ou tarde me abandone É certo também que eu tenho medo de saber É certo também que eu tenho medo de saber Daquilo que alimenta a alma do homem Penso nisso sempre na parte que tem fome Espero que esse medo cedo ou tarde me abandone Música 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 É certo que, é certo que você, é certo que você não, é certo que você não mete medo É certo que você não mete medo, é certo que você não mete medo em mim Música É certo que você não mete medo em mim Música 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 Música